O novo salário mínimo para aposentados e para pensionistas do INSS está confirmado e essa informação acaba de sair. Uma nova notícia a respeito do novo valor do salário dos aposentados foi liberada através do INSS e do governo federal e já está confirmado o novo aumento para você que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. Em contrapartida com todas as informações que haviam saído nos últimos dias, o novo reajuste de mais de 10% está confirmado no seu benefício mensal do INSS. É mais de 10% de aumento e o novo valor que está anunciado oficialmente para você beneficiário. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo INSS muito importante porque nós estamos chegando aqui com as últimas informações da confirmação do novo valor do salário mínimo para aposentados. O novo valor está confirmado pelo governo e você vai acompanhar aqui quem terá direito de receber esse novo pagamento a partir de agora. Uma notícia muito importante e nós vamos acompanhar também aqui que inclusive beneficiários já estão sendo contemplados e recebendo esse aumento e um benefício no valor do salário mínimo de R$ 1.550. Mas onde é que está valendo esse salário mínimo de R$ 1.550? Como está essa nova proposta também que inclusive coloca o salário mínimo dos aposentados igualitário a esse valor de R$ 1.550 para 2023? Todas essas informações eu vou trazer para você agora a partir desse boletim informativo muito importante com as últimas informações sobre o seu benefício sobre o INSS. Então seja muito bem-vindo, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. As últimas informações aqui estão quentes, realmente uma notícia aí que pegou o pessoal de surpresa principalmente os beneficiários do INSS com esse novo aumento confirmado em mais de 10% na sua aposentadoria. Então sem delongas, sem ficar enrolando muito aqui você beneficiário do INSS eu quero começar já mandando um abraço a todo o pessoal que nos acompanha ao vivo abraço para quem está comentando Isabete Oliveira de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Luzia dos Santos de Curitiba, Paraná e Emílio Tom da Silveira de São José dos Pinhais também no estado do Paraná. Obrigado pela presença de todos vocês, um grande abraço, um grande beijo e assim eu espero que todos vocês continuem acompanhando o nosso canal que você compartilhe esse vídeo também para os seus amigos, para os seus familiares muito importante a gente divulgar essas informações para os aposentados e pensionistas. Olha só, o reajuste de mais de 10% para ser mais específico e exato aqui 10,68% confirmado para salários de aposentados. O novo salário mínimo possui excelentes projeções por parte do governo federal afinal, segundo o orçamento para o ano que vem, enviado ao Congresso Nacional nós teremos a nova valorização do piso salarial para esses aposentados. Nós vamos então conferir a partir de agora os detalhes sobre o salário mínimo para 2024 como vai ficar esse reajuste de mais de 10% e falar também um pouco sobre o salário mínimo de R$ 1.550 que nós temos essa informação exclusiva aqui para você. Põe na tela aí, editor. O projeto da Lei Orçamentária Anual para 2024 foi formalmente apresentado ao Congresso Nacional no último dia permitido para entrega ao Legislativo Federal. Todavia destacamos que saúde, educação e habitação emergiram como as áreas prioritárias para o próximo ano. Mas o salário mínimo 2024 proposto, que deve entrar em vigor a partir de 1º de janeiro do próximo ano, é de extra-oficial R$ 1.461. A ministra do Planejamento, Simone Tebbit, destacou o equilíbrio do orçamento 2024 que almeja uma meta de resultado sem déficit no próximo ano. Portanto, o projeto prevê despesas de R$ 2,93 trilhões e déficit fiscal zero. Isso significa que o governo espera equilibrar a receita e a despesa. Mas como o nosso vídeo aqui é focado especialmente aos aposentados e pensionistas, nós não falaremos aqui de receita e despesa. Nós não vamos entrar nesse assunto. O que a gente vai falar aqui é que consta no orçamento para 2024 o novo valor do salário mínimo para aposentados. Mas, como eu falei para vocês, é extra-oficial. É ainda uma previsão, afinal, o valor segue a inflação no ano de 2023 e como o ano ainda não acabou, não temos como afirmar o valor com 100% de exatidão. A ideia é que o salário mínimo 2024 seja de R$ 1.461. Portanto, o valor é R$ 141 maior do que a quantia paga atualmente, que é de R$ 1.320, ou seja, um aumento de mais de 10% no seu benefício. Vale lembrar também que em abril o governo havia anunciado outro valor. A previsão lá no mês de abril seria de R$ 1.389, mas foi revisto e agora consta como um novo valor de R$ 1.461 para 2024. O que nós temos aqui e que foi confirmado pelo governo de São Paulo? O governo de São Paulo, lá no mês de maio, aprovou e sancionou a lei do novo salário mínimo estadual de R$ 1.550. Lá teve o aval, então, do governador Tarcísio de Freitas e garantiu o piso acima do mínimo nacional que entrou em vigor lá no mês de junho. Então, teve aí a assinatura em maio, né? O governador Tarcísio de Freitas assinou, sancionou a lei do novo salário mínimo que entrou em vigor em junho de 2023. O salário mínimo estadual de São Paulo é R$ 1.550. Esse salário mínimo está confirmado para trabalhadores do estado de São Paulo, tá, pessoal? Muito importante. E o que eu quero trazer para você que é aposentado, trazer para você que é pensionista agora? Nós temos um projeto de lei que está tramitando já no Congresso Nacional, né? Aliás, é uma ideia legislativa que está no Senado Federal. Essa ideia legislativa precisa de apoio ainda para se tornar, então, uma sugestão legislativa. Ela ainda é uma ideia legislativa que visa o quê, pessoal? Olha só que importante essa ideia legislativa que está aí tramitando. visa colocar o salário dos aposentados e dos pensionistas parelho, né? Com o salário mínimo do estado de São Paulo. Ou seja, se essa ideia legislativa se concretizar, for aprovada pelos senadores, o salário dos aposentados e dos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social passaria também para R$ 1.550, uma notícia aqui muito importante e é impreciso, aliás, é preciso também mencionar aqui para você que não está aprovado, né? Como eu falei, é uma ideia legislativa que precisa de apoio ainda dentro do Senado Federal, precisa de apoio entre os aposentados e entre os pensionistas do NSS. e eu vou pedir para que você fique de olho e acompanhe o nosso canal aqui nos próximos dias porque eu vou trazer novas informações a respeito desse salário mínimo lá no estado de São Paulo de R$ 1.550 e também trazer a informação da ideia legislativa que, inclusive, você aposentado que acompanha aqui o nosso canal pode votar e pode apoiar para que seja aprovado, tá? Nós precisamos, se eu não me engano, de 20 mil apoios nessa ideia legislativa para que ela se concretize, vire uma sugestão, seja aprovada pelos senadores e você que é aposentado, então, possa receber o salário mínimo equivalente a R$ 1.550. É para emparelhar com o salário mínimo do estado de São Paulo, uma notícia muito importante. Nos próximos dias, então, eu já deixo aqui um alento à nossa equipe, já preparar aqui as informações. Nós falaremos sobre o novo salário mínimo do estado de São Paulo que foi sancionado em R$ 1.550 e falaremos também dessa ideia legislativa que promete, então, colocar o salário mínimo dos aposentados e dos pensionistas igualitário ao salário que está sendo pago no estado de São Paulo, tá bom, pessoal? Eu quero que vocês comentem aqui se vocês querem que eu traga essa ideia legislativa, inclusive com o link do Senado Federal que você pode votar, tá? Você pode apoiar essa ideia para que esse salário seja aprovado para você ou para alguém da sua família. Então, deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga esse vídeo ainda nessa semana com o link da votação. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo, então, o comentário do pessoal e se tiver bastante like, se tiver bastante compartilhamento e bastante comentário, eu vou trazer nessa semana para todos vocês aposentados, tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Novo salário mínimo está pré-confirmado, né? Como eu trouxe para vocês, ele pode ainda ter modificações. Está pré-confirmado em R$ 1.461,00, mas nós temos aí essa ideia legislativa que pode transformar o benefício em R$ 1.550,00, ok? Deixa aí o seu comentário se você quer esse vídeo. Eu agradeço muito a sua presença, a sua companhia. Tenha um excelente dia. Fique com Deus e tchau, tchau!